Analisando o circuito elétrico deste veículo, no caso a gente está utilizando um Fiat Fiorino, 65 cavalos com central EW4AFB, que foi o que a gente falou anteriormente. Temos aqui o endereço do pino 1 ao pino 54, um aterramento, a cor do fio, preto. Do pino 2 ao pino 60 do módulo, temos a alimentação 5V do sensor e a cor do fio, rosa. E por fim, o terceiro fio, que bate com o pino 76, que é o sinal de resposta do sensor de posição de bomboleta ao módulo. Com a cor de fio, laranja e branca. Antes de fazermos o diagnóstico no sensor de posição da bomboleta ou substituição, É necessário que testemos o aterramento do sensor na chegada do componente, porque podemos destacar, se chegar à tensão correta, que não temos problema na fiação e na central. Se testamos os 5V com um multímetro no pino 2 e não tem nenhuma alteração na alimentação, então concluímos que a alimentação está perfeita. Caso um sinal, exemplo, esse carro utiliza um batente de bomboleta fixo, como a maioria dos veículos que utilizam bomboleta com cabo do acelerador. Esse batente já vem regulado de fábrica. Se a gente utilizar esse corpo de bomboleta da Fiat, no batente da bomboleta com a bomboleta fechada, o fio de resposta, a tensão de resposta que chega no pino 76 da central com a bomboleta fechada, é de aproximadamente 0,6V. E com a bomboleta totalmente acionada, temos uma tensão de aproximadamente 4,3V. As estratégias que a central usa, através do sinal de resposta de tensão do sensor de bomboleta, influenciam diretamente no atuador de marcha lenta para regular a marcha lenta, e como a gente ressaltou anteriormente no cálculo do tempo de injeção. Caso não chegue a aterramento no pino 1, a gente verifica se existe aterramento na saída do módulo do pino 54. Caso não saia alimentação negativa, ou mesmo aconteça com alimentação positiva 5V, caso a gente não verifique as alimentações corretas, devemos verificar as alimentações do módulo do motor, e se não retornarem os sinais corretamente, devemos substituir o módulo de comando. Se a alimentação negativa estiver correta e a alimentação positiva estiver correta, e o sinal do sensor não corresponde e não houve alteração no batendo da bomboleta, podemos concluir que há possivelmente uma falha no sensor de posição de bomboleta. A seguir, iremos fazer o teste dinâmico e prático no veículo da alimentação positiva, negativa, e do sinal de resposta do sensor de posição de bomboleta. Valendo salientar que podemos utilizar vários equipamentos para esse teste, como scanner, multímetro, e o mais preciso seria um osciloscópio. Aumentação positiva Aumentação positiva Obrigado.